A tristeza envolve o cenário musical português com a notícia do falecimento da mãe de Olavo Bilac, membro dos grupos Santos e Pecadores, e Resistência. A emoção transparece nas redes sociais, onde o músico partilhou a sua dor e gratidão pela presença materna ao longo dos anos. Olavo Bilac recorre às redes sociais para comunicar o falecimento da sua mãe, o uso de expressões como, uma mãe nunca parte, e estejas onde estiveres agora, olha por nós. Evidencia a profundidade do vínculo entre mãe e filho, revelando uma perspetiva de continuidade para além da morte. A partilha do luto nas redes sociais gerou uma onda de solidariedade. Os comentários expressando força e carinho para com Olavo Bilac, revelam a empatia dos fãs e colegas, formando uma comunidade virtual de apoio neste momento difícil. A partida da mãe de Olavo Bilac não apenas revela a vulnerabilidade do artista, mas também destaca a capacidade das redes sociais de unir fãs e criar um ambiente de solidariedade em torno de experiências pessoais. Este episódio reforça a ideia de que, mesmo no meio da tristeza, a música e a comunidade podem proporcionar conforto e compreensão. Os nossos pesames! Os nossos pesamentos! Obrigado.